O seu primete quase morre do coração Amor, já fiz os torres pra te ver Juntei a grana da passagem Plantando as horas pra gente matar a saudade Vou beber, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Vou beber, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Vou beber, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota a pé no que eu vou te dizer Vou beber, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu primete quase morre do coração Amor, já fiz os torres pra te ver Juntei a grana da passagem Plantando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota a pé no que eu vou te dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Do que de mim Fungindo o cavaco Alô, comunidade LDG, tamo junto Brisa Pamba Fungindo o cavaco Malfatando os corações Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Jogou o seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferença a associar E mesmo assim Fazemos inveja Muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama Velha e a paz É melhor ir se acostumando a noite Só pra começar Que já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama Velha e a paz É melhor ir se acostumando a noite Só pra começar Que já já tem muito mais Alô, comunidade LDG, tamo junto DJ Felipe Zon Tocando o seu coração Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou E olha só onde a gente chegou E o seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferença a associar E mesmo assim Fazemos inveja Muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama Velha e a paz É melhor ir se acostumando a noite Só pra começar Que já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama Velha e a paz É melhor ir se acostumando a noite Só pra começar Que já já tem muito mais Tuto, CD de pesqueira RS Produções de Avento Eu nem tô nem me reconhecendo Esqueci o caminho de casa Não usou minha cama bastante Eu fiquei cantando que eu tô bebendo Chorando em qualquer rumo Sem beijar meu amor Tando fora, mas te inventando Na minha vida, Laura Tô num status que eu não queria Não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Quem disse que eu amar Se eu tô solteiro e o coração Tô namorando O status que eu não queria Não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Quem disse que eu amar Se eu tô solteiro e o coração Tá namorando Não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Quem disse que eu amar Se eu tô solteiro e o coração Tô namorando No status que eu não queria Não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu amar Se eu tô solteiro e o coração Tô namorando O nome da RS Produções e Eventos Marcelino Reboques E Teu do Paredão Mini Rodas DJ Felipe Sol Tocando o seu coração Já vai minha saudade Primeiros da noite Pra ver se a vontade de te ver Só de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a surda de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha Comanda e enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Canta aí! Canta aí! Não fala não pra mim, bebê Se não eu vou te entender Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu vou te entender Fala que ainda sou seu amor Meu benzinho, me ajude Por favor Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Lá vai minha saudade Beber uns da noite Pra ver se a vontade de te ver Só de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a surda de enxaqueca Lá vem meu orgulho Perdendo a vergonha Comanda e enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Se não eu vou te entender Essa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu vou te entender Fala que ainda sou seu amor Meu benzinho, me ajude Por favor Rodolfo Gravações Castilho Gravações Tutu, CD de Pesqueira É show, papá O RS, O RS, O RS Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora DJ Felipe Solo Tocando o seu coração O nosso amor Apanhou, apanhou o que cansou A minha alma sempre estando a fala E o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sem frente de mim Eu, mas eu já sou querer Você Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações O nosso amor Apanhou, apanhou o que cansou A minha alma sempre estando a fala E o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Sinto em te dizer Mas eu já sou querer Você E foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Você Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações É o RS DJ Felipe só Tocando o seu coração Faz tempo que seus beijos já Não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro Só com a mão O seu sutiã E agarro teus cabelos Com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de mim Não tá legal Não é normal Queria pelo menos Uma época de você Pra passar o tempo Que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Que a minha pele Reconhece a digital Viqueira original Viqueira original Viqueira original Viqueira original Faz tempo que seus beijos já Não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro Só com a mão O seu sutiã E agarro teus cabelos Com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não é normal Queria pelo menos Uma realidade E você Pra passar o tempo Que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Que a minha pele Reconhece a digital Viqueira original Viqueira original Viqueira original Viqueira original Viqueira original Viqueira original Eu achei sem procurar Viqueira original 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 Tocando o seu coração Antes de me dizer sim Eu já espalhei E tô namorando e de amanhã já casou Vem com cara de pensar Vem correndo pra cá Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Quem vai casar comigo Vamos ter doce Morar na casa que você sempre sonhou E aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Quem vai casar comigo Vamos ter doce Morar na casa que você sempre sonhou E aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Segure Tão recém Fui na gravações DJ Felipe E aí Perdeu a chance Você tá gostando de ser a outra E aí Tava achando que me fez de tocha Tocou certo pelo duvidoso Tocou certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que me fez de tocha E aí Tocou certo pelo duvidoso Tocou certo pelo duvidoso É sozinha que você vai terminar Vou não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Me diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder gostar Sonhar e não poder subnotar Não me lembra mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, cê tá gostando de ser a outra E aí, tava achando que me fez de coxa Colocou o certo pelo duvidoso É a princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça E ninguém ama e sem graça Fungindo o pavaco Aquele jeito Vem com nós Já fazia um tempo que não pareci Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Contigo pra ser infiel Contentava eu vendo o TV no caso Chegou a mensagem que não esperava Com a proposta quase irrecusável Passar na noite do motel Eu me agarro o pavaco Eu me agarro o pavaco e voltei Você no canto, cabelo, cobrindo o ojo Me dê um beijo e eu senti no mesmo gosto De quem concorre se fez o seu Daí pra frente Tentei com o coração feminino Jurei que te amava ao pé dormindo Sabendo que você só estava ali pra me usar Quem não me ama De quantas doze horas você sou? E salvo meu contato com o tronor Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que eu não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Muitos pra ser infiel Contentava eu vendo o TV no caso Chegou a mensagem que não esperava Com a proposta quase irrecusável Passar na noite do motel Carro quente, goteira, querido e vou Você no canto, cabelo, cobrindo o ojo Me dê um beijo e eu senti no mesmo gosto De quem tocou os pés do céu Daí pra frente eu gravei, já nasci um Cortou-se o palco, raios, bem baixo no tom Fazendo serenata pra adicionar Naquela cama Tentei com o coração feminino Jurei que te amava ao pé dormindo Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você sou Salvo meu contato com outro dor Em cima de suspeitas pra ninguém desconfiar Em nome da R.S. Produções e eventos Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Toma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Sacude o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Toma uma lá no bar, apagar as mágoas e depois se me agarrar Sim, e depois, ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Tama redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa E leve pra dançar, sacode o meu como está lindo E leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente E leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu como está lindo E leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente Acesse o site, sua música, barra DJ Felipe e som divulgações E no saz, David, diretamente de chachão, perna a boca DJ Felipe e som, tocando o seu coração Ves a vez como só O teu abraço que enche a honra só O tempo aqui não passa sem você Custo que custar, te espero E quando te contar só quero O tempo a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor com você Não importa o tempo vai dizer Mas o chamega é bom demais, é maravilha de viva Você é especial, eu vou virar carnaval Você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter que eu tô me dando você Tá mal pra mim, me morre sem raiz Por mês não é amar e ser feliz Desde a 10 como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Mas o que custa te espero E quando te contar só quero O tempo a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor com você Não importa o tempo vai dizer Mas o chamega é bom demais, é dar na manhã que me faz Você é especial, eu vou virar carnaval Que você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter que eu tô me dando você Salva a pele e mim, pode morrer sem raiz Por mês não é amar e ser feliz Em nome da RS, para os sonhos e eventos Faço a mim no reboque Pintel do paredão Demi rodas Show! É o RS DJ Felipe Sol, tocando o seu coração Espera que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me diz que aqui eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E sem gostar É meio caminhonado pra amar Quem mandou você me olhar Quem mandou você linda desse jeito Quem mandou conhece teu gosto muito bem Chega, manda, não precisa mais ninguém E quem mandou você me olhar Quem mandou você linda desse jeito Quem mandou conhece teu gosto muito bem Chega, manda, não precisa mais ninguém E dá um beijo agora Se inscreva no canal Quem mandou você linda desse jeito Quem mandou você linda desse jeito Quem mandou conhece teu gosto muito bem Chega, manda, não precisa mais ninguém E quem mandou você me olhar Quem mandou você linda desse jeito Quem mandou você linda desse jeito Quem mandou você linda desse jeito Quem mandou conhece teu gosto muito bem Chega, manda, não precisa mais ninguém E dá um beijo agora Vem Show! Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai querer saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Pra gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai querer saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Vem te respeitar papá É o RS papá DJ Dinho, Luan Travações DJ Felipe Zó, tocando o seu coração Ela só quer encontrar no coração partir Que também já tenha sofrido por amor Vou ver seiro que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela, dela Repera a nossa vida e dá mais sabor Quem sabe canta? Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí, você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido de dar causa, convidar a palavra Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, já tu tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convenha Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, já tu tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convenha Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido de dar causa, convidar a palavra Se faltar amor Se faltar amor Que tá solteiro, canta aí, vai Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, já tu tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convenha Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, já tu tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convenha R.A.S. papai DJ Felipe Sol, tocando o seu coração Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, ela é a dole azul E o rio pra ser o pai dela Só porque eu sou devido, moro no barraquinho Mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala, puta pai, que eu não quero dinheiro Eu já vi uma riqueza que é você Se quiser gastar eu trazo Vamos brincar de amar somente eu e você Fala, puta pai, que eu não quero dinheiro Eu já vi uma riqueza que é você Se quiser gastar eu trazo Vamos brincar de amar somente eu e você Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Lá do beco de vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha, dole azul E o rio pra ser o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala, puta pai, que eu não quero dinheiro Se quiser gastar eu trazo Vamos brincar de amar somente eu e você Fala, puta pai, que eu não quero dinheiro Eu já vi uma riqueza que é você Se quiser gastar eu trazo Vamos brincar de amar somente eu e você Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Enfante ao espelho eu ensaiei Uma palma desperta me dizer Dona isso mesmo a timidez Não vou se tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu troca seu coração Se revistir ou não Vai se tornar um sim Deixa tua mãe virar minha sogra E eu sei o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu tô atrás Deixa tua mãe virar minha sogra E eu sei o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu tô atrás Em nome da RS Produções e Aventos Marcelino Reboques E Teu do Paredão Nimi Roda E Felipe Zorro Tocando o seu coração Passa praxona Enquanto já o espelho eu ensaiei Uma forma desperta de dizer Conheço nem essa timidez Não vou se tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu troca seu coração Se eu me inspiro ou não Vai se tornar o sim Deixa tua mãe virar minha sogra E eu sei o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu tô atrás Deixa tua mãe virar minha sogra E eu sei o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu tô atrás É o melhor brega do Pernambuco É o R.S. papá Fungindo o cavaco